Olha o Josh Jackson rapaz, olha aí o pra ele Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Estou de volta com o nosso modo carreira treinador Conhecido também como o nosso modo mais GM Eu estou aqui então, o gerente do Phoenix Suns Vamos para o nosso segundo vídeo, se não me engano É nada Só o segundo vídeo Perdemos o primeiro jogo aí pro Portland Trail Blazers E cara, tem que confessar que eu voltei tudo Eu recomecei com o nosso save porque queria aproveitar as mudanças da deadline Que é o último dia de negociação da NBA Muitos times modificaram, inclusive o Phoenix Suns Que conseguiu uma troca com o Orlando Magic pelo Alfred Payton Então como estava no começo, não ia fazer muita diferença Eu resolvi recomeçar e jogar aí com os times bastante atualizados Então vamos dar uma olhada Olha só, o Alfred Payton então, 77 de over É o armador que tem um contrato aspirante, tá? Ele veio aí do Orlando Magic O resto do time não mudou muita coisa não Eu aproveitei e fiz também a contratação novamente do Leandro Barbosa Certo? Do Leandrinho voltou pra casa Tá aqui então no Phoenix E o resto não mudou, né? Uma coisa agora que eu tenho que fazer E eu acho que é até um pouco É... O que eu posso dizer? Urgente Olha o Josh Jackson com até um de overall ali É trocar o Tyson Chandler Então eu vou aproveitar esse começo aqui Eu não vou pro jogo ainda não E nem vou simular nada Eu vou tentar trocar o Tyson Chandler Por um contrato aspirante Porque assim abre espaço na nossa folha salarial, certo? Bom, eu estava dando uma olhada aqui As propostas pelo Tyson Chandler Apesar dele não valer pra gente Ter 35 anos e tal Ele tem um contrato muito ruim, né? De 3 milhões por ano E tem mais 2 anos de contrato Então eu tô vendo aqui Essa troca com o Chicago Bulls Pelo Antonio Blackney Eu acho que é assim que pronunciei o nome dele Eu vou então trocar com esse jogador do Bulls aqui Que é um contrato aspirante E nós vamos abrir um espaço muito bom Pro final do ano, né? Quando a temporada acabar A gente vai conseguir fazer Boas contratações aí Com todo esse espaço que eu tô criando Pelo menos eu assim espero, né? Eu espero que a gente consiga Então é isso Vamos mandar então o Tyson Chandler pro Bulls Tchau Chandler Foi bom o encontro durou Mas eu preciso disso Bom galera Depois que a gente perder o Tyson Chandler Eu vou aqui então contratar o Fast Exilio Eu acho, cara Porque é um jogador novo Né? 27 anos É um jogador até Razoável de overall Ele vai pedir o mínimo Provavelmente Vamos dar uma olhada aqui Quanto que ele vai pedir E vou contratar ele por um ano Pra ele fazer parte do nosso time Olha aí, ó Vamos discutir o termo dos contratos Aí, menino Zilli Vamos ver quanto que ele vai pedir Eu espero que seja o mínimo, né, cara? Porque eu não quero Comprometer a nossa folha salarial aqui Não Vamos dar uma olhada aqui então É, ele pediu um ano E um milhão Ele pediu o mínimo, né? Ele pediu o mínimo aí Pra ele assinar com a gente O garoto ali até deu um sorriso Olha aqui, ó O mínimo então Que ele pediu Por um ano Eu tenho um espaço até legal ali Mas eu não quero comprometer com os jogadores que não Vão fazer parte assim de futuro longo do Phoenix Eu quero guardar tudo isso aqui Pro final do ano, off-season Poder contratar aí quem eu quiser, beleza? Então tá aí Ofereci um contrato de um ano Com o mínimo Para o Zilli, né? Vamos ver se ele vai conseguir Vamos ver se ele vai aceitar, na verdade Esse contrato Beleza Então ele aceitou Então ele tá Então contratado Fazer Vem fazer parte aí do menino Phoenix Sons, beleza? É isso Então ficou mais ou menos assim, ó Peyton Booker Bender Alex Lin vai ser o titular Que ele tem 78 de over Então é isso O time vai ser esse aqui Josh Jackson, sexto homem Cara, mas fala a verdade pra vocês Eu não queria deixar o Josh Jackson de sexto homem, não Quero que ele seja titular nesse time, cara Eu confio muito no talento dele Inclusive ele faz parte, sim Dos meus planos Pro futuro do Phoenix, cara Então vamos ver como é que vai ser isso Vamos começar, então Simulando, né? Quem acompanha há algum tempo aí minha série de My Game Sabe que eu simulo bastante Até porque são muitos jogos na temporada Então perdemos aí o jogo simulado Simulado, 111,77 Booker fez nove pontos, Booker Vamos dar uma olhada aqui então Mais um jogo simulado Sacramento Kings E nós perdemos mais uma É interessante que a gente Não faça uma temporada muito boa Até pra gente ir bem no draft, certo? Mais um jogo simulado Agora dentro de casa contra o Utah Vai vencer? Vencemos, cara Olha só 26 a 17 no último quarto Devin Booker fez 23 pontos Alexei em 19 11 rebotes, hein? Olha Vamos lá, então Simulando mais um jogo agora fora de casa Contra o Portland novamente Perdemos Perdemos, né? Já tínhamos perdido aí o jogo De estreia da temporada Devin Booker 19 TJ com 19 também Ah, não tá ruim não O time joga bem, mas perde Eu acho que isso que é o mais interessante Pra essa temporada Mais uma simulação agora contra o Brooklyn Net Vai ser difícil a gente perder esse jogo, né? Oh, perdemos 121 a 110 22 pontos pro TJ 21 pro Booker Tá bom Tá bom O importante é o time conseguir evoluir Mas não atrapalhar nossos planos pro draft, né, cara? É isso Mais um jogo simulado agora contra o Wizards Fora de casa Na capital americana 122 a 101 Perdemos mais um jogo 38 pontos no último quarto Devin Booker com 18 pontos É Tá bom, tá bom, tá bom Bom, rapaziada Vamos dar uma olhada aqui na situação da temporada Houston vai liderando o 7-1 E nós somos o Lanterna do Oeste Até aqui Tudo bem Tudo correndo muito bem pra gente, né? Sendo o Lanterna do Oeste Ele brigando com o Lakers ali Olha os Spans, cara Também Tá ali na Lanterna do Oeste Do Oeste, na verdade, né? Olha, cara Por essa eu não esperava Bom Não percam a conta, galera Eu não quero que o time vá muito bem esse ano Porque Temos muitos contratos aspirantes Se eu quero ir pro Draft Então, quanto pior Melhor Nesse caso aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho também No caso do Draft Já que eu comentei Olha aqui Lembrando que Essa classe do Draft É uma classe feita pela 2K Não são jogadores existentes São jogadores feitos pela 2K Por causa da história e tal Então nós estamos mais ou menos aqui Na sétima pick Brigando ali no alto, né? Tá bom Olha, cara Depois aí, então De enrolar alguns jogos da temporada Recebemos essa proposta Pelos Spans aqui, ó Eles estão enviando O Kai Anderson Mais uma pick De primeiro round de 2019 A pick é desprotegida Olha que interessante O Kai Anderson Tá com um ano de contrato Assim como o TJ também O nosso jogador Ele tem 80 de over O Kai Anderson 87 Cara, interessante Ganhamos aqui uma pick do Draft E eliminamos Um jogador Que é titular Mas que abre espaço Para a entrada do Josh Jackson Que é o que eu queria, né? Ele é da mesma posição do Josh Jackson Vou para o Twitter Espera aí Bom, galera Depois de ir no Twitter Eu fiz uma enquete Vou botar para vocês aí Bota aí na edição Cara A galera gostou A galera gostou Achou uma troca boa Eu vou ganhar uma pick do Draft Vou abrir espaço para o Josh Jackson É, cara Então, cara Eu vou trocar o TJ Warren sim, cara Adeus Bom, é isso Vamos então para o nosso jogo Cara Depois de muita Muita gerência No nosso time Vamos enfrentar O New York Knicks No Madison Square Garden Fora de casa Josh Jackson Entrou para o time titular Tá Alfred Payton Booker Jackson Chris E Alex Lynn Vamos enfrentar então Os Knicks Madison Square Garden A meca É assim que chama, né Talvez o ginásio Provavelmente o ginásio mais famoso do mundo Em Nova York Alfred Payton aí Vai ser o nosso titular Eu gostei da troca do TJ, cara Eu mandei ele para os Spurs Os Spurs mandaram um contrato aspirante Que é o Kai Anderson E mandaram uma pick do Draft Tá certo que a pick do Draft dos Spurs Não é uma pick muito boa, né Não deve ser acima de 20 Abaixo de 20, no caso, né Deve ser acima de 20 Mas, cara Se tudo der certo De repente eu consigo trocar Por picks melhores, né Vamos ver como é que vai ser Mais pra frente E além disso O que eu mais gostei Nessa troca Além da pick do Draft Foi poder dar espaço Pro Josh Jackson jogar, né Que é um talento de Kansas aí Que joga muito bem Na minha opinião E ele precisa desse espaço Pra evoluir Então a bola vai subir E vamos pro jogão Vamos Eita Soltou aqui no Booker Tentar me acostumar a jogar Com o time completo de novo Vocês sabem que é É uma coisa que eu sempre falo Pra vocês Que é meio complicado Vamos, Chris Pra três Pra três Olha o Porzingis Pirulito roubado Vambora Booker Booker Vai embora, garoto Vai, levanta Pra enterrar Dalha E o Esse time aqui muito jovem Do Phoenix Um time bastante atlético Payton Payton não é um jogador Que Eu tenho tanto amor Assim, mas ele Ele organiza Olha que passa Que passa Aro Rebote Oh Errou Vambora Vambora Alfred Payton consegue organizar Minimamente o jogo Né, cara Deve Booker Bola pra três pontos Marcação Olha o Josh Jackson O Josh Jackson começou bem o jogo Olha o Porzingis Ó, o Moody tá aqui já no time do New York Knicks Né, cara Então muitas mudanças na temporada já aconteceram E eu aproveitei pra recomeçar o save, né, cara Eu acho que ficou até um pouco melhor O que vocês acharam Olha, cara O Porzingis O Ulis está em casa O Kai Anderson também tá em quadra Kai Anderson não é um jogador Descartável, né Mas ele também não é nada disso, né Nada assim Nossa Que jogador Marcação Joaquim Noah Marcação ali do Isile Ô, Beasley O Beasley Marcação do Kai Anderson Não Deixa o Castileiro sozinho Não 30 a 25 Time reserva entrou e não conseguiu manter o padrão não Isile Abre Bender Olha o Leandrinho Rebote Ofensivo com o Menino Isile Boa Ó, Beasley Olha o Beasley Oi Rebote Boa, Bender Ih, ligou rapidinho Vamos, Ulis Vamos, Ulis Leandrinho, Leandrinho Ó, Leandrinho Vai Vai, Leandrinho Vambora na transição Isso você entende, garoto Vou chamar aqui uma jogadinha E também uma substituição Ahn... Botar o time titular Vambora Vem, 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 vem Já tava no segundo quarto Tá na hora dos titulares voltarem, né Antes que eu perca o controle desse jogo aqui Eu quero vencer esse jogo, né Eu quero... Oi, boa Agora a bandeja lá em cima Olha o Noah Tá marcado É isso que mais me incomoda aqui Pra jogar com o time completo É na hora de trocar a marcação Eu me confundo um pouco Olha, rebote E o Josh Jackson Vai errar Rebote aí Boa, Lin Vambora Isso, vambora Vambora, peitão, peitão Olha o Josh Jackson Olha o Josh Jackson sozinho Arremessa, garoto Arremessa, garoto Eu confio Eu confio Fazer de tudo Pra evoluir o Josh Jackson Ele O Josh Jackson O Devin Booker E correndo por fora O Bender São jogadores que eu quero manter Aqui no Phoenix, cara Como titulares Se for possível Olha o Josh Jackson, rapaz Olha aí O pra ele Manter o Bender Como titular Vai ser muito complicado Mas o Josh Jackson E o Booker Vou fazer de tudo Pra mantê-los como titular Eu acho que manter assim Essa raiz do time Olha o Booker, ó Só falar Manter essa raiz do time Vai ficar bem legal E bem mais divertido, né Pra não trocar tudo Olha o Team Hardaway Rebote Boa, Lin Boa Vambora Peyton, Peyton, Peyton Bola no Josh Jackson Vamos pra três Vamos pra três pontos Bola pra três pontos pra ele Porzingues Marcação do Chris Opa Pirulheta roubada Da mão da criança Vambora Josh Jackson Na bandejinha Lá em cima Humildão 55 a 50 Tentar chamar aqui a jogada Vamos dentro Vamos dentro Vamos dentro Peyton Olha o Peyton Cheio de graça Cheio de graça Calma, Booker Booker Esse é uma máquina de pontuar, né, velho Esse pontuou de qualquer jeito Devin Booker Bola no Josh Jackson Que tá pegando fogo, bicho Bola pra três pontos Vambora Primeira vez dele como titular no ano, hein Oh, já fui Já fui E crava, garoto Crava com muita confiança Vai subir na minha mão Vai subir Já no terceiro quarto Segundo aqui abriu uma vantagem de 11 pontos Peyton Carregou Soltou Jackson Bola pra três pontos O moleque tá com muita confiança Segura o homem, gente Segura o homem Opa, opa Pirulito roubado Olha o Jackson Olha o Jackson Já foi Já foi Meu Deus do céu Tá à vontade Roubar Não, 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 não Opa, bloque Bloqueado Vambora, vambora Bender Peyton Peyton Mais uma layup Mais uma layup Meu Deus É uma besta É uma besta Que vai se criando Aqui no Mino Phoenix Josh Jackson Vambora Acertei aqui o lance livre E a aposta ainda vai ser nossa 80 a 59 Conseguimos abrir uma vantagem muito boa aqui Eu, apesar de Tá querendo que o time vá bem pro draft Quero vencer esse jogo Olha o Devin Booker, hein Olha o Devin Booker, hein 84 a 61 A vantagem é muito boa Deixar o time então reserva jogar um pouquinho Tentar mostrar um pouco do serviço aqui Vamos, Willis Vamos dentro, Willis Vai Exile Exile No low post No low post No giro aqui, agora Excelente Lá em cima O time tá jogando bem O time reserva Dá uma caída de produção, mas Não é De todo ruim, não É mais ou menos, né São 20 pontos, hein 20 pontos de vantagem Bola ali Time titular já enquadra de novo O que eu quero também É... Tudo bem que já tá 20 pontos Mas eu quero que esse time ganhe Um pouco de química, né Um pouquinho Um pouquinho de nada, pelo menos Vamos pra três Vamos pra três Meu Deus Olha esse arremesso do peito, mano Leandrinho Está em quadra Vou tentar apontar um pouquinho com ele Leandrinho Tá à vontade, ó Tá à vontade, ó Tá à vontade Tá à vontade Não vai pegar o cara, não 98 a 74 Esse jogo aqui já foi Max Coyer Garden E começa, inclusive, a esvaziar Vamos ali Vamos ali, vamos ali, vamos ali Oh Meu Deus Que cravada Jogo tranquilo Rebote Jogo tranquilo Vamos tentar fazer o nome aqui De alguns jogadores Mas Acho que a vitória aqui Não vai nos escapar, não Oh, olha o Josh Jackson Olha o Josh Jackson, cara Madison Square Garden Como eu falei Já começa a esvaziar Olha o Leandrinho Olha o Leandrinho Com confiança Davy Booker está free Tentei apontar com ele aqui um pouquinho Pra até Pra dar uma animada com ele Mas Deu uma esfriada legal no jogo Crava, 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 crava Dá show Dá show Que cravada maravilhosa no contra-ataque Bom 112 A 96 O time do New York Knicks Já deu até uma animada ali no finalzinho Mas A gente está conseguindo manter a vitória O importante é que a torcida de Phoenix e vocês Fiquem cientes que A reconstrução vai ser feita Olha o Josh Jackson 31 pontos 9 rebotes e 1 assistência Jogando demais hoje Abri espaço pra ele ser titular A reconstrução vai ser feita em volta dele E do David Booker, né Então tenham paciência É claro que a gente vai perder muito ainda nessa temporada Mas O importante é a gente entrar bem pro próximo draft E conseguir mandar bem na reconstrução, né Na Na off-season, né Na época de contratação Que é o mais importante Olha o Josh Jackson Faltando 2 minutos Faltando 2 minutinhos O Zings Madison Square Garden Em silêncio Em silêncio Rebote aqui É meu Vambora Vambora, 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 vambora Calma, calma Vamos passar aqui primeiro Ih, ah Tu não vai marcar não, Moody Tu não vai marcar não Não vai conseguir Não vai conseguir 30 segundinhos Bola pra 3 pontos Chorou e não caiu 116 a 104 O New York Knicks Deu aquela apertadinha no final Tentou jogar um pouco mais sério Mas já era tarde Também O New York Knicks É um time que também tá tancando Olha, cara Cai no jeep Duas vezes, cara Inacreditável Também é um time que tá perdendo Aí pra ir bem no draft Então a gente tem que levar Essa consideração também Que eles podem ter entregado Esse jogo aqui pra gente É um concorrente direto Inclusive no draft Fake Olha a jogada do peito Bom, rapaziada Vai acabar o jogo então Ou o bloco Espero que vocês tenham gostado Do desempenho do time aqui Fim de papo Vitória então do Phoenix Suns Vitória tranquila aqui fora de casa O time do New York Knicks Como eu falei Também é um time que vai pro draft Então não é um time que almeja vitórias não 118 a 106 O que vocês acharam Dos meus movimentos aí No início do vídeo Das trocas e tal Não posso mais voltar atrás, né Vale lembrar Quero lembrar vocês Que todas as trocas Que eu faço Aqui no Phoenix Eu pergunto no Twitter A opinião da galera Tá Então se você não segue no Twitter Primeiro link na descrição JPlays Vá lá e segue A gente tá sempre conversando Sobre a NBA Sobre as séries do canal E também Tomando decisões aqui No nosso time Eu perguntei sobre o Tyson Chandler Perguntei sobre o TJ Na hora que eu troquei com os Spans Então Tudo Todos os movimentos Que eu faço aqui Eu pergunto no Twitter E a galera sempre Dá um feedback Beleza? Então é isso galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação De sempre com o seu like E o seu comentário Deixe também o seu Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Então na BoxCore Então não vou terminar o vídeo agora não Olha aí O Pozinhos terminou com 25 pontos Tim Haddon aí com 16 Billy com 14 Não esqueça galera De deixar o seu comentário O que você tá achando aí Da nossa reconstrução Eu sei Tenho certeza Que muita gente vai pedir Para eu contratar o Derek Rose Vai pedir para eu trocar pelo Thomas Galera não Não vamos fazer loucura agora não Vamos seguir o nosso plano Abrir espaço na Folha Ir bem no Draft Contratar jogadores bons Na off-season né Vai ter muitos caras bons aí Sem contrato E a gente vai estar com espaço Muito grande Até para dar contrato máximo Então Sem loucuras Ah Troca pelo Ben Simmons Não dá para fazer isso cara Não dá para fazer isso Troca pelo sei lá Tem muitos jogadores que vocês falam Pelo Kai Irving Troca pelo LeBron Sei lá Troca por jogadores bons Calma galera Não é assim que você faz uma reconstrução Ficaria até irreal Se eu conseguisse Por acaso eu conseguisse Então calma Vamos devagar Vamos na off-season Contratar um Depois troca por outro E assim vai chegando os jogadores E a gente vai conseguir Encorpar aqui o menino Phoenix Sanja Lembrando que Eu vou acelerar um pouquinho a temporada Vou simular bastante jogos Vou jogar poucos jogos Então a gente vai ter uma reconstrução Um pouco mais rápida aqui No Phoenix Eu prometo para vocês Beleza? No mais Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta dessa série Deixe a sua avaliação Que é muito importante Não só no like Que é muito importante Para divulgar o serviço Aqui Divulgar o trabalho Como também no seu comentário Beleza? Agora sim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado 31 pontos do Jot Jackson Jogou muito hoje Valeu E fui! Fui!